E aí Para onde? Para onde? Como observa mano. É, magia. Que que foi o Juruba? Tá meio... Montei aqui pro carro do Parunópolis. Tá mandado, tá mandado, tá mandado o Juruba. É, do nada. Deu uma gritada ali, pô. A voz do Turzi tá saindo, Serol? Aí? Tô ouvindo ele não, quer dizer, eu tô ouvindo ele bem, bem, bem com a alma. Só a alma, meu amor. Não, mas tá mec também. Que é a multada, cara. Os caras voltou, os caras voltou, se o Itéio. O cara com nós? Agora não para. Ah, mano, eu dei três capas de 170 e ele não morreu, mano. Que mentira. Três capas de 170 e ele não morreu, mano. Que jogo mentiroso. Já era pra ter ido muito dólar, né mano? Ainda tem uma, eu dei três de 68 lá, né mano? Já tô com a alma de rush e... Já tô escolhendo, já tô com o velho. Eu tô capa 3 já, tô... Foi 2, foi 3, foi 3, meu parceiro. Foi 3, foi 2. Mas já não vai embaixo, ó. Tá dando prejuízo. Eu quero um veneninho, mano. Alguém tem um veneninho aí pra dar? O que é? Scar? Scar ou M4, veneninho. Uhum. Acho que crê. Serói já falou, tá meio empolgado, tá ligado? Tô de... Tô de M14. Veneninho. Quero veneninho. Tá aparecendo aqueles caixas... Caixa... Caixa assim, ó. Ele tá quase que não saiu, meu irmão. Eita, Juruba. Pode usar, Juruba. Tá bom, daí? Eu vou usar, eu vou usar. Vale a W nova, a W nova? Não sei, vai vira. Vale não, vale não, viu? Vale não, Juruba. Vale não, Juruba. Loirinho, 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 trapa. Lança de novo. Que desgraça... Misericórdia! Ó, fiquei bonita aqui, hein, ô Jurubeba. Ah, tinha uma dança aí, ó. Pegaram a dança. Peguei. Eu vou jogar de... Eu achei que tinha como roubar, será? Pelo outro lado do muro. Tinha, pô. Fica lá todas as vezes que é bom. É bom que você rouba. É bom pra... Aquele lado é o melhor pra roubar. Bola um. São quantas partidas, Lilia? Pra fazer bola um. Agora é duas. Fila três aí comigo, Juruba. Fila três. Bora lá matar os caras, mano. Os caras. Bagaceira. Pera aí, vou fazer um bolãozinho aqui rapidinho, hein. Pera aí. Por mais que ninguém suba aqui... Não, subi não. A gente vai buscar. Bota cor na live também. Bota cor na live. Vou buscar, meu terceiro. Bonitinho. Vou voar lá, hein, mano. Vou voar, hein. Pera aí, pera aí. Vai, vai que eu tô indo atrás. Pode ir. Ah, troca tudo aqui embaixo. Troca tudo aqui embaixo. Agora. Aonde? 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 Aonde, pessoal? Já deitei um. Ah não, ainda vi. Tô indo andando. Deitei dois. Deitei um no muro aí do lado de fora, Juruba. Penalto à esquerda aí. Tem um na minha direita, no muro. Aqui, o tomo de alguém? Pai aí, Fonal. Pai aí, Fonal. Como é que a gente bota um negócio desse desse aí do meu lado? Tá marcado, tá marcado. Tô procurando o meninão. Já foram? Gente, tá abençoado. Primeiro do dia, hein. Pai, moleque. Bem nervoso, bem nervoso. Tá ligado. Matou os meninão tudo ali, mano. O nome disso é Black Box. Black Box off. É Black Box off. Ai. Quero ver se essa NFA não vem agora, rapaz. B4 é o c*****, gente. Se essa NFA é a minha c*****. Vai ficar tudo na cofre de Black Box. Black Box, vou colocar o meu. Black Box, mano. Faz que se c*****, eles perdem a c***** da NFA, cara. Como é que... C*****, mano. Quem lute é dentro do gás, cara. Só que quem dá esse carro de nerd sou eu. Dentro do gás, rapaz. Dentro do gás, rapaz. Pô, uma vez, mano. Duas vezes, mano. Duas vezes, mano. Falei, c*****, esse cara tá trollando. Não é possível, mano. Não é possível, mano. C*****, nós de boa lá em Meble, pô. Mano, quem viu o que entrou dentro do carro, falei, Mano, foi estourar boinho, mano. O cara entrou dentro do carro, dei um caparinho de sete blau, e ele correu do carro. Falei, c*****, mano. Esse cara tá de sacanagem, mano. Cara, foi do nada. Nós de boa lá, achando que não ia ter ninguém, fi. Olha o negócio aqui. Parece satanás, ô, Juro. É, já vem dando capa. Já vem dando capa. Já olha a skin, já conhece as skins, tá ligado? Já sabe quem é, já fica cofre. E aí, mano, é mais o... O PIC não muda, ô, Jurobo, de Coffee Elite pra Black Coffee. Ah, dá a ver aí, p*****. Ia ficar top, mano. Eu botaria só pra farpar, tá ligado? Fica engraçado, Black Coffee. Não, mete o 2B no final, tá ligado? De Black Box. No final do nome, já era. Ah, agora veio avisando. Olha, tem o cara aqui na... Falou Black, tá ligado? É Sibiriano, Black? Eu falei, c*****, que 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 rolou? É Black Coffee e Black Box, na zoeirinha. Cadê? Vamo... Mano, não peguei nem a adi, mano. Não, nem eu. Mas isso aí é pra... Fecha lá com a Kabum lábio, quase. Não, agora não é mais Kabum, não, senhora. Vou dar mais nome pra ele, não. Agora é Loud. Pega lá toda a partida, todo, todo, todo. É Loud. Toda tá lá, Loud. Agora é Loud. Se quiser tem que cair junto e conquistar queda. Virou Loud agora, tropa. É, pô, mas são Loud. A ligativa da Loud agora? Fica pra dois aqui, ó. Ah, mas ali tá tudo bom ficando ali também, mano. Fecha ainda safe, mano. Fecha muito ali. E se não fechar ali, fecha do lado, mano. Então tá geral, já meteu no pé. Boa... A gente tá atrasado na rotação, mano. Como é cup pequeno, mano, ninguém vai estar na safe ainda. Ninguém, ninguém, ninguém. É muito engraçado, cara. Não, e se tiver a gente mata, troca a tira e ainda pega safe. Tá, ainda. Deixei que eu te quero matar. Vai por esse cantinho aí? Mano, eu tenho que achar o Google aqui. Não vai ter ninguém lá mesmo? Ontem eu como? Jogando com o Tio Nine Contra, o moleque começaram a babar o ovo pra c****. E aí, mano? Eu dei um tiro no peito do Tio Nine. O que morreu foi o Alisson. Ele tá de c****. Só babando o ovo do menino, mano. E aí... É porque ele tava agarrado. É porque ele tava agarrado, tava agarrado. Dá pra pegar? Mano, tem um drop ali embaixo, mano. Quer ir lá? Quer ir lá? Quer ir lá no drop ali embaixo? Vamos. Tiro na mão. Aí, do nada o... Tiro no peito. Não, aí... Aí, não. Morreu o Alisson. Eu não entendi nada. Do nada, mano. O Padu, o Padu. Do nada eu dei um tiro no... No saco do cara sem que... Já viu quando a mira agarra no saco? Aham, que não sobe. Aí, filho. Alpe, alpe. Outro parado. Ficou outro, pô. Eu quero a Alpe. Ficou outro parado. Acertei a mão, mano. Do... Deu Padu ali, ó. A mão do Magic. Tô pu, tô pu. Me dá aí, me dá aí, tá? Me dá... Pega aí, mano. Alguém alguém? Tô levando. Aí, tia, é o Padu lá na... Na casa verde lá, ó. O Padu, casa de telhado verde. Pode ir. Boleto e quatro, capa para três, cara. Me dá gil aí alguém, mano. Eu tô sem gelo. Tô doido, tô doido. Pega aí. Calma aí que eu tô sem pegar a arma em ruas, c******. Calma aí que eu tô morrendo aí. Tem cara à direita. Tem cara à direita. Cara do God. Eu tô morrendo e não sei nenhum motivo ainda. Calma aí. Ele levou minha... Caso do God tem. Feito aí. Que que tu quer? Ele levou meu peito dois. Tá, Mac. Tá, Mac. Calma. Vamos avançar por baixo aí, mano. Pra matar as caras logo. Tô com seis gelo. Bora, bora. Eu vou ficar na... Eu vou ficar na... Já tem um caído ali. Já eu be o kill, porque eu sou desse. MB peito. Lá embaixo, não. Tomou no corte aí. Ah, mesmo aqui em cima da gente aqui. O vídeo não. Cadê? Outro já. Outro ficou atingando. Isso, eu caí na hora. Raul já vem ali. Raul já vem ali. Raul já vem ali. Caiu finalizando. Olha lá no outro gelo de trás. Na árvore. Também debaixo. Fui debaixo, viu? Tá na antena, na antena, na torre. Vou pegar a posição aqui em cima, mano. Mata a da árvore. Tá. Pega aí. Tô subindo também. Tem uma negativa dele lá. Vai na... Esse gelo aqui. Tá meio matador aí. Tomar um cuidado aí, que os caras às vezes é um pouco meio... Vou ficar aqui embaixo. Mata o da árvore aí, ô, Julio. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro a árvore. Matei, derrubei, derrubei. Boa, boa. Cadê o último? Aí, rushando. Rushando vocês aí. De capa, um tiro. Derrubei, derrubei, derrubei um. Boa, boa, boa. Eita, tem outra W aqui, mano. Já vou procurar aqui. Tomei uma skill de cara. Cadê a W? Tem só bala. 50 balas, mano. Cadê a W? Cadê a W? Eu tô cego ou não tem a W, chat? Aonde não tem a W? Tomei uma de cara. Com 785 milhões de balas de W aqui, não tem a W. Pegou... Pegou de cara na W. Pegou das barras, tipo... Aí, esse cara corre. E aí, qual foi? Dropa só daí. Dropa na cara dos olhos. Vou chamar a dropa aqui, ô, velho. Chama a dropa aí. Chama a dropa aí. Chama a dropa aí. Chama a dropa aí. É, porque na W também vai ser gostosinho no azeite. Porra, não dá pra chamar. Ó lá, pegou no dropa, mano. Ó, pegou no dropa lá. Vai tomar, vai tomar na passagem. Pode atirar nele que vai caindo. Tô marcando, tô marcando. Vai, vai tomar 150 e vai pro Gulag. Tá no drop, né? Tá no dropa aí. Tá no dropa na esquerda. Ó lá. Caiu, né? Caiu, né? Deu bem aqui atrás, casa do W. Serol, tu tá de AWP, Serol. Era bom vir aqui, mano. Grava quatro vezes. Eu vou pra ele. Deixa eu pegar meu dropa aqui. Tá marcando na esquerda. Dá um piso aqui pra ele parar de enrolar. Só caiu aí, mano. Tem W ali. Vou pegar esse SVD aqui. Não, não. Tem não. Tem não. Tem não. Pulou da casa 1 já. Já tem lá em cima. Caiu lá em cima. Eu tô aqui. Tô vendo ele. Acabou. Arranjado. Tô pegando posição aqui. Colégio, tem alguém? Alguém viu o colégio? Tem não. 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 Tô dando pra não voltar e tomar da casa lá, Seraw. Obrigado. Vou descer com aqui. Alguém tá de lança? Não, né? Não. Só W e XK. Vamo pegar essa negativa aí da esquerda aí. E avançando pela negativa já. Se quiser, fica daqui, Seraw. Fica flukeada aí. Fica flukeada aí de Alpa. A gente vai ruxar. Vou ficar. Vou arrumar a granada atrás. 151. Vou arrumar granada aí. Um segundão. 31. Boa. 82 aí. lá na casa do matou pra nós quiser marcar os de cima e se espalha um pouco aí menos a bichos quero subir biblioteca saindo 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 de capa ai tomei debaixo também debaixo de capa no outro vou salvar o coiso vou salvar o coiso tocou não tem pistola pedra é alp, pedra é alp, pedra é alp, pedra é alp matou o fanop ai se vai dar casa é de capa, de capa, raja, raja, marcado 40, 40, derrobei um finalizada, mano, do drop ta o tiro vamo pro esquerda vamo pro esquerda ta solo ele ta aqui vou derrubar de capa, de capa, de capa ta o tiro matei, matei vou manter mano, vou manter já desço, os caras to negativa vou fazer granada aqui nele direita, direita, direita na minha direita, na arvore ta de alp, vou avançar outro gel granada é minha esses duas granadas de 60 60 no outro boa boa foi todo mundo derrubei o da arvore derrubei o outro posicionei caminhão opa tem um aqui em baixo panela, panela, panela panela ta aqui dentro vou chegar cheguei eita já era rapaz já deixa o likezão no vídeo compartilha com o geral já vá pro tropinha o geral chama pra completar camp é 9 kills no mínimo esquece tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri